Acima de tudo, a nossa grande preocupação é com a Rita e sabemos que está a recuperar bem. Aconteceu uma situação que é grave e que poderia ter consequências ainda mais graves e agora vão-se apontar dedos. A responsabilidade vai ser apurada, vamos deixar isso para os sítios certos. Não quero tirar a responsabilidade do que aconteceu aos meus jogadores, mas não vou fazer com muita gente e crucificar os meus jogadores sem estarem apuradas todas as situações. Obviamente que o Nuno Santos, basta vê-lo andar no corredor. A preocupação que ele tinha, não com a situação, mas com a Rita. Estamos aqui para ajudar o que for preciso a família, não só a recuperar, mas também a voltar ao estádio, que vai ser difícil, mas nós queremos ajudar nesse aspecto também.